Eu quero alertar a todos que estão veiculando uma fake news, dizendo que o Major Olímpio lançou o candidato à presidência em 22, o ministro Sérgio Moro, e como vice, a Janaína Pascual. Tremendo absurdo, exatamente para antagonizar o presidente Bolsonaro com o ministro Moro, comigo, com a Janaína. Não deixe veicular e não deixe de responder esse absurdo. Nós apoiamos o presidente Bolsonaro e ele será o nosso candidato à reeleição em 22. Outro absurdo veiculado também é que o fato de estarmos apoiando a CPI Lava Togas, que tem que apurar a conduta do Supremo Tribunal Federal, estaria atrasando a reforma da Previdência. Mentira! Nós estamos exatamente dentro do calendário. Amanhã, por exemplo, na CCJ, haverá a leitura do relatório das emendas. No dia 24, já está marcado há mais de 30 dias, vai ser votado o primeiro turno da reforma da Previdência. E no 10 de outubro, podendo até ser antecipado um ou dois dias, se tudo correr bem, será votado o segundo turno e promulgado a Previdência. Tem muita gente aí que tem medo de uma apuração no Supremo Tribunal Federal. Tem muito rabo preso por aí que não quer que se passe a limpo o Judiciário Brasileiro. Então, em nome da verdade, eu apoio e vamos fazer toda a força do mundo pela CPI Lava Togas. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal!